Música 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 Cerca de 100 mil professores e funcionários da Rede Pública de Educação do Rio Grande do Sul aderiram à greve nesta quarta-feira, 15 de março. Com a paralisação, mais de um milhão de alunos de escolas estaduais ficarão sem aulas por tempo indeterminado. Conforme a PRF, foi registrado nesta manhã uma paralisação no trevo de São Lourenço do Sul no quilômetro 465, onde aproximadamente 150 manifestantes fazem protestos contra a reforma da Previdência. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, os manifestantes dizem que vão permanecer no local até as duas horas da tarde. Nossa equipe, em contato com as escolas do município de Itapes, todas informaram que nenhum professor da Rede Pública Estadual aderiu à greve, não afetando assim o início do ano letivo. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257. Tchau, tchau. Tchau.